Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que alegria ter você aí do outro lado acompanhando mais um Santo Flow. Sinta-se muito bem acolhido, muito bem acolhida aqui pelo nosso podcast, que hoje tem um grande presente de receber um convidado internacional. Olha aí, Cadu, quem te viu e quem te vê, não é, rapaz? Brincadeira. Antes de apresentar o convidado de hoje, nós queremos falar que nós estamos aqui, em nome do Artesanato Costa, como você já está vendo aqui, as nossas imagens que nós trazemos aqui, sempre do Artesanato Costa, fique à vontade, sempre utilizando o cupom GUTO10. Também do aplicativo católico número um do mundo, o aplicativo Hello, que também é nosso parceiro aqui, você tem aqui o link na descrição para baixar o aplicativo Hello. Em nome também das camisetas Sabatini, nossa grande parceira aqui no Santo Flow, da obra de Maria RDP Viagens em Peregrinações. E também do Biblia Play, a maior plataforma do Brasil para estudo de Bíblia com 700 aulas. Com o professor doutor João Cláudio Rufino. Além disso, estamos em nome do Arte Piedosa, a sua plataforma para a criançada, que evangeliza através de animação católica. Essa turma já trabalhou no Walt Disney, no Universal Filmes, e agora faz coisa para a igreja. Olha que coisa linda. Tudo isso para você, em nome também do Centro Católico Universitário Ítalo Brasileiro. Hoje nós começamos mais um Santo Flow Podcast. Gente, que presente, viu? Hoje nós temos a grande graça, um presente de receber um padre, sacerdote católico, autor e criador da iniciativa internacional The Quest. E ele tem como missão encorajar as pessoas a fazer perguntas e buscar respostas em um relacionamento pessoal com Jesus. E aí é um incentivo maravilhoso para jovens, adultos. E três títulos disponíveis no Brasil através da editora Paulus. Três livros que... O Online com Santos, nós vamos entender isso daqui. Está aqui também o livro. O Deus é o Teu Próximo, que traz aí também 20 questões sobre a vida social, a nossa vida social na igreja, e o livro muito interessante, que é o Tuitando com Deus. Olha só, será que é possível a gente tuitar com Deus? E aqui nós vamos conversar hoje aqui com uma tradução em tempo real. E, nossa, mas que coisa, eu deveria ter estudado mais um pouquinho, não é? Mas um dia a gente chega lá, não é? Vamos fazer um propósito, quando a gente se encontrar em outro lugar, já fazer uma entrevista que não seja necessária, os tradutores. Para nós é um presente ter vocês aqui, tá? Mas é com alegria que o Santo Flow recebe hoje o padre Michel Remery. Ele está aqui no Santo Flow. Bem-vindo. You're welcome. Obrigado. Um grande prazer estar aqui. O meu problema é que não falo português, para começarmos a comunicar. É, nós vamos fazer aqui a entrevista, eu vou fazer as perguntas em português, ele vai respondendo em inglês, e nós temos aqui o Gustavo, que vai ajudar aí a nossa voz misteriosa. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem. Gostou do voz misteriosa? Gostei do voz misteriosa. Você prefere ficar assim, sem aparecer mesmo? Tanto faz, né? Tanto faz. O pessoal aqui tem uma turma maravilhosa aqui, vai lembrar os nomes, desculpa. A Cleane e o Fábio, que também estão aqui, que compõem a equipe. E o Cadu, você já conhece, aquele que está aqui sempre no Santo Flow. O padre, é verdade que o senhor fala mais ou menos oito a nove idiomas? Não sei, não conto. É verdade que idiomas são muito importantes para se comunicar. E nesses dias eu percebo que a língua realmente me esquece. E nesses dias eu percebi que realmente eu preciso falar português. Porque é um país lindo, com pessoas maravilhosas, mas eu sempre preciso de alguém me ajudar a me comunicar. O padre, o senhor estudou arquitetura, porém, hoje exerce um trabalho de evangelização muito forte, voltado à comunicação. Como arquiteto, o senhor percebeu que a estrutura do coração do jovem estava meio desarrumada e resolveu ir para o livro para tentar arrumar um pouco o coração da juventude diante de Deus? Isso soa muito poético. Isso soa muito poético. Mas eu acho que há uma verdade profunda nisso. O que um arquiteto faz? Ele construa um edifício em que as pessoas se sentem em casa. constrói edifícios em que pessoas querem se sentir em casa. O trabalho de arquiteto é muito próximo do coração humano. Porque uma verdadeira arquitetura traz algo ao nosso coração. Por exemplo, quando você entra em uma igreja, mesmo que você não crê, você sente algo diferente. Talvez pela atmosfera de oração ou a oração de muitas gerações. Mas o prédio em si pode falar ao teu coração. Há diferentes estilos arquitetônicos, até mesmo para igrejas, mas cada um deles deve trazer algo ao teu coração, algum sentimento. E nesse sentido, meu trabalho não mudou. Porque nesse sentido, eu chamo as pessoas a se aproximarem de Deus também. mas não mais trabalho com o exterior de edifícios. Mas tentam me comunicar ao coração das pessoas através daquilo que eles escutam e através da sua experiência. Então, de certa forma, há uma continuação daquilo que eu fazia. Sim. O senhor já nasce em uma família católica e o país natural da Holanda. Sim. Mas a família já era católica, a família que o senhor nasce. Sim. Quantos irmãos? Tenho duas irmãs. E quatro sobrinhas. Que não são tão pequenas mais. Que não são tão pequenas mais. Mas comparado ao seu tio, parecem jovens. A partir de que idade que nasce o desejo de se tornar sacerdote na vida do senhor? Eu trabalhei como arquiteto por muitos anos até eu me perceber que faltava alguma coisa importante. Primeiro eu trabalhei na Força Real, construindo aquilo que eles precisavam. Então eu trabalhei por uma empresa comercial em países diferentes. Foi um trabalho interessante. Tinha um bom salário, um bom carro, uma bonita namorada. Mas algo me faltava. Me tomou um ano até eu lutar contra aquilo que Deus estava me chamando. mas quando eu me entreguei eu disse para Deus, tá bom senhor, eu entrego, mas é tua responsabilidade. E eu continuo fazendo isso todo dia. Olha que lindo, né? Agora, as pessoas falavam que o senhor como arquiteto tinha jeito de padre, era interior esse incômodo era interior ou antes de ser arquiteto alguma luz já acendia dentro do coração sobre isso? Eu acho que isso veio mais depois, um pouco depois. É claro que quando eu era um menino eu até brinquei de missa com as minhas irmãs mas foi uma brincadeira de criança. Pensei também em ir para o mar e trabalhar como capitão de navio ou então me tornar um diplomata internacional. Muitas possíveis carreiras que eu poderia ter seguido. E estou aqui como um padre. mas viajando tendo experiências internacionais conhecemos pessoas grandes como você? não, 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 não. No dia da sua ordenação sacerdotal em que ali morria um arquiteto para nascer um padre ou semeava um arquiteto e com toda a sua história da força real e tantas e nascia um sacerdote ao deitar ali para fazer as profissões da ordenação sacerdotal o que sonhava o padre Michel ser como um padre no mundo? É uma ótima pergunta. E eu preciso pensar nisso, foi há muito tempo. Primeiro de tudo, eu não acho que o arquiteto em mim morreu. Porque dois anos depois da minha ordenação, quando eu terminou minha licenciatura, eu continuou a estudar arquitetura, mas depois no contexto da liturgia. Porque depois, dois anos depois da minha ordenação, da minha licenciatura, eu continuei a estudar arquitetura. Então, eu escrevi meu doutorado sobre liturgia e arquitetura. Mas, esse arquiteto teve um novo papel. Não mais um papel à frente. Esse papel à frente se tornou o padre. meu grande desejo foi ajudar outras pessoas a ver a beleza e a vicinidade do amor de Deus. Eu não tinha realmente uma ideia de onde eu queria trabalhar ou lá. Eu estava muito aberto para receber o nome de Deus. foi um chamado aberto, então eu não achava que era isso aquilo, era um chamado aberto de Deus. Mas é verdade que essa minha experiência prévia como arquiteto fazia parte de mim naquele dia. Eu ainda lembro do discurso que meu pai deu com um jantar que eu organizamos com alguns convidados e amigos. E uma coisa que eu lembrava que eu lembro que ele disse Eu estou feliz que antes de você se tornar padre você aprendeu uma profissão. Porque ele era engenheiro Porque ele era engenheiro E ser padre não parecer algo muito profissional. Ele foi sincero, né? Ah, sim. Hoje nós estamos aqui para falar de uma forma também direta sobre três livros muito interessantes. O Online com Santos que eu vou mostrar daqui a pouco com detalhes. e vou pedir também ao pessoal da edição depois aí para colocar para que na tela você possa ver mais de perto quanto que é bonito depois fazer umas imagens dos livros e mandar para os meninos muito bonito. O Deus é o teu próximo que vai trazer questões sociais para um mundo melhor e o Tweetando com Deus que esse daqui é realmente eu vou daqui a pouco mostrar para vocês são várias questões e respostas muito respostas muito diretas para a juventude e até mesmo porque nós estamos num mundo em que as pessoas leem muito pouco não tem mais paciência para ler e todos esses três livros estão pela editora Paulo você vai ter a oportunidade aí servem para adultos e para os jovens um dos presentes melhores que você pode dar no tempo de hoje chama muita atenção muito legal mesmo qual o motivo que fez o senhor começar a escrever com uma linguagem adequada à juventude à modernidade à tecnologia a tudo aquilo que nós estamos vivendo o senhor poderia escrever sobre qualquer outra coisa mas o que impulsionou caminhar por esses títulos essa linha é mais o resultado de uma jornada do que um desejo em si como arquiteto não estaria feliz com essa abordagem porque um arquiteto primeiro pensa no desenho no design e depois constrói o prédio se você começa a construir colocando as pedras primeiro e depois pensa no design vai ser uma bagunça mas Deus tem uma maneira diferente de trabalhar então começou em uma paróquia que eu estava trabalhando meu primeiro papel foi seis anos numa paróquia então eu começava a falar com os jovens após as missas e eles chegavam até mim com algumas perguntas e mais perguntas mais perguntas então eu tinha uma missa em seguida e não dava muito tempo para conversar e eu disse então por que vocês não escrevem suas perguntas e na próxima terça-feira nos reunimos eu achei que seria apenas uma ou outra reunião mas eles me enviaram milhares de perguntas algumas perguntas através do papel outras usando twitter mensagens então começamos a falar dessas perguntas uma por semana para que nós possamos ir profundamente nesse assunto porque no início esse método não era eu falando e eles escutando mas tínhamos um diálogo e a primeira pergunta que eu falava quando alguém trazia uma questão qual é a resposta que você pensa que pode ser então os jovens descobriram que há mais do que eles pensavam porque eles poderiam falar juntos e crescer como grupo então desenvolvemos uma maneira de pensar você pode até pensar que é filosofia esse jeito de fazer e eventualmente eles poderiam aplicar esse método de fé à teologia entretanto quando falamos sobre teologia ou filosofia usamos esses conceitos muito complexos quando falamos de teologia e filosofia podemos usar complexos teorias muito complexas nós somos muito bons na igreja de falar por muito tempo longamente mas também usando palavras complexas algumas vezes é até útil falar palavras complexas porque eles não vão entender o que você está falando mas este é o objetivo da nossa fé então descobrimos que os jovens poderiam aprender sobre teologia no nível mais básico porque teologia literalmente é falar sobre Deus e felizmente falar sobre Deus também é falar falar com Deus então a cada reunião eu fazia um breve sumário um resumo daquilo que eles disseram e aquilo que a igreja diz algumas referências sobre teologia sobre teologia e os santos padres da igreja então eles disseram por que o senhor não escreve um livro e compartilha essas respostas com os outros então foi isso que nós fizemos as respostas as respostas no livro são as perguntas feitas pelos jovens na Holanda que foram perguntas de um certo momento de um certo lugar e a resposta é uma página dupla que dá a resposta aprofundada sobre essa questão específica com atenção a mostrar que essa é lógica na nossa fé com atenção a mostrar que essa é a lógica de crer há muita lógica naquilo que nós queremos e quando o livro estava pronto eles disseram muito obrigado mas ninguém lê livro mais então o que você faz? você perguntou as pessoas o que então? o que você quer em lugar disso? eles disseram temos que estar online podemos desenvolver um aplicativo? o que sobre social media e vídeos e sobre redes sociais e vídeos então junto com esses jovens da Holanda construímos começamos a criar materiais online mas temos o livro e um livro é uma forma diferente de comunicar do que um aplicativo ou um vídeo ou até um podcast e no melhor cenário você usa todos os meios para aprender sobre essas perguntas então no melhor dos cenários você precisa usar todos os meios para falar sobre isso e através do aplicativo você pode escanear uma imagem de cada pergunta e aí você pode continuar a sua leitura online então usando uma forma de reconhecimento de imagem para conectar o aplicativo com o livro e tudo isso foi sendo criado junto com os jovens nada foi planejado mas foi construído com eles e assim que nós lançamos isso junto também com um aplicativo e o site pessoas nos Estados Unidos e na Polônia disseram nós queremos isso também podemos traduzir esse livro pode traduzir o aplicativo e foi o início de uma jornada de expansão desses materiais que nunca pensamos antes hoje podemos falar sobre 30 traduções do livro trabalhamos com muitos idiomas online e temos um grande grupo de voluntários que nos ajudam a traduzir o material online então das perguntas dos jovens crescemos a nossa iniciativa que é eficaz em muitos países e acho que a razão é porque ainda outro pripo escreveu alguns textos e acho que a razão não é porque outro padre escreveu esses textos muitos padres poderiam escrever melhor do que eu eu acho que a chave para o sucesso desse livro foram as perguntas feitas pelos jovens porque buscar por respostas foi algo muito sério eles levaram a sério eles fizeram perguntas que estão muito próximas do coração eu descobri que as mesmas perguntas são feitas no Vietnã ou no Quínia ou nos Estados Unidos na Austrália e até mesmo no Brasil era isso que eu ia perguntar é santo Agostinho ele cita que a maior exigência do coração humano é a presença de Deus o senhor já deu palestra em dezenas de países e o livro traduzido em 30 idiomas e era justamente isso que eu ia perguntar existe uma proximidade das questões dos jovens em todos os países que sempre termina em uma exigência profunda da presença de Deus ou de um preenchimento de um vazio interior que só Deus é capaz de preencher e se realmente existe uma repetição dessas perguntas em vários lugares que o senhor vai sim, as mesmas perguntas são feitas em todo lugar independente da cultura alguns países eles podem fazer uma pergunta mais agressiva ou mais sutil exemplos, claro, são diferentes mas as perguntas são as mesmas e exatamente isso que você disse o coração das pessoas é o mesmo em qualquer lugar e como católicos é que sabemos que Deus criou cada um dos seres humanos significa que somos honestos e abrirmos o nosso coração nós podemos reconhecer que não estamos sozinhos que Deus se faz presente então na vida cotidiana nós podemos encontrar paz com Deus não somente porque somos cristãos mas no profundo do nosso coração nós somos conectados com Deus porque Ele nos criou e eu posso fazer um paralelo com a arquitetura claro porque se eu entro no edifício que foi muito bem planejado eu vou ver sinais de arquitetura se você estuda um elemento de arquitetura um arquiteto você vai ver elementos comuns que foram feitos no prédio mesmo se você ver elementos diferentes aqui e ali você vai ver coisas parecidas que estão em comum é os traços do Criador na sua criação é o que nós podemos ver na criação se vemos a beleza da terra então se você olhar ao redor a gente podemos ver a beleza da criação é a beleza das pessoas e as pessoas são a melhor parte da criação mais importante eu penso que existe uma grande diferença entre acessar a igreja nas redes sociais e acessar as redes sociais da igreja tratar as redes sociais como um álbum do que aconteceu ou do que vai acontecer uma possibilidade então eu falo acesse o instagram da paróquia acesse o instagram da paróquia então ali é um álbum do que acontece do que vai acontecer porém eu penso que isso já não é mais suficiente é preciso acessar a paróquia no instagram e não o instagram da paróquia é tão importante as redes sociais assim como as quatro paredes da igreja eu preciso me preocupar em planejar a festa do padroeiro a execução dos sacramentos e como o que eu faço chega nas redes sociais e o que o senhor está fazendo é justamente isso é derrubar as quatro paredes da igreja e abrir para as redes sociais facilitando que as pessoas vejam o que brota da igreja para a vida dos jovens entendemos que é muito mais fácil que eu chegue até um jovem na tela do que esperar ele chegar no salão da minha igreja porém o que o senhor está fazendo ainda talvez seja raro no mundo ainda precisamos avançar muito para que as paróquias as congregações novas comunidades dioceses não estejam escondidas nas quatro paredes mas que abram realmente aquilo que se vive para os olhos do mundo através das redes sociais qual que é a opinião do senhor nesse sentido e uma das coisas que eu vejo que é importante como igreja nós temos que começar de onde as pessoas estão frequentemente nós começamos daquilo que nós chamamos igreja imediatamente temos muito a que dizer sobre Deus como ele está presente o que ele pede de nós mas que se começamos a falar daquilo que nós queremos saber sem saber aquilo quem é a pessoa com quem estamos falando é bem possível que nós falamos em um nível diferente do outro e não nos comunicamos então cada boa comunicação e mesmo na igreja deve-se começar sabendo escutar para entender de onde as pessoas estão e então junto com elas formular respostas essa é a nossa abordagem então possivelmente é uma maneira similar que você pode direcionar uma pergunta na sua paróquia ou na sua comunidade local é muito claro se olharmos a totalidade das redes sociais a voz da igreja é uma só uma e diante de tantas vozes então nós temos que ganhar autoridade da maneira que falamos não é porque do início nós vamos dizer isso é verdade é uma condição você tem que fazer isso claro mas temos que encontrar uma maneira de falar sobre essa verdade de certa maneira que eu sei como é a vida dessas pessoas com quem eu falo e adaptar a minha maneira de se comunicar com elas é um relacionamento direto de comunicação com as pessoas mas também usando as redes sociais então se nós sabemos para quem estamos falando nossa comunicação muda muito a última vez que eu estive em Londres eu conversando com dez jovens eu perguntei qual rede social eles utilizavam durante o dia e já no no iPhone desses dez jovens já não tinha mais o Instagram instalado o Instagram já não existia no celular deles somente o TikTok eu voltei para o Brasil preocupado nós não tínhamos o santo flow no TikTok e hoje tudo que nós fazemos vai também para o TikTok já há dois anos e caminha bem e cresce como que o senhor pode trazer a realidade dos jovens e as redes sociais em várias experiências existe um país por exemplo que usa menos ou está um pouco mais atrasado em relação a tecnologia de redes sociais e se existe algum país que o senhor sente que é muito rápido muito forte seria talvez o Brasil muito um país que utiliza muito as redes sociais ou outros exemplos daqueles que utilizam mais ou aqueles que ainda estão um pouco fora de uma realidade de grande utilização de redes sociais mais uma vez uma ótima pergunta vamos ver se eu consigo dizer algo sobre isso na minha experiência todos os jovens que eu encontro estão ativos nos redes sociais de uma maneira ou de outra uma das razões talvez esteja difícil estar nas redes sociais é quando é muito difícil ter um telefone então em algumas áreas que são mais pobres eles usam menos as redes sociais mas eu consigo encontrar muita amizade na vida real eles conseguem se encontrar então quando olhamos para aqueles que usam as redes sociais através dos seus telefones eu vejo diferenças em qual aplicativo eles usam mas eu me questiono se é porque eles são mais desenvolvidos ou menos desenvolvidos eu acho que a maioria das redes sociais funcionam em telefones novos ou velhos é mais sobre qual delas você vai escolher talvez por exemplo os avós dos jovens de hoje eles vão primeiro usar o Facebook não, talvez não só os avós mas por aí mas aí os jovens não estarão lá porque os pais e avós estão presentes é claro que o Instagram está sendo muito usado ainda pelos jovens e é claro que eles usam muitas mensagens direta usando o WhatsApp ou o Instagram por exemplo e o TikTok tem um papel específico é para a geração nova claro e ele tem uma abordagem um pouco diferente do Instagram e do Facebook e você pode ver que nós não falamos sobre o X ainda em geral você vai ver que é jornalistas e imprensa usando isso mas nós vemos que os países nórdicos na Europa que tem contas no Twitter eu perguntei muitas pessoas levantaram a mão que tinham contas eu acho eu acho que a razão pela qual as pessoas usam um aplicativo específico de rede social está mais ligado à sua cultura e menos ao desenvolvimento do país simplesmente porque se você tem um telefone você tem acesso a tudo então como explicar as diferenças porque no Kenia ninguém usa o Twitter muitas pessoas usam o Instagram e aqui é muito mais o TikTok você vê diferenças poucas diferenças mas mais importante é que o canal em si é aquilo que as pessoas fazem nele e eu acho que as redes sociais podem nos ajudar a descobrir quem nós somos sei que há muitos perigos e alertas que podemos compartilhar sobre as redes sociais mas nós podemos assegurar que é a realidade que existe hoje se eu sair daqui e eu não sei onde eu estou pode até ser perigoso cruzar a rua mas se sua mãe te ensinou quando você era jovem a olhar para a esquerda e direita antes de atravessar a rua pode ser que você não tenha algum prejuízo é o mesmo com as redes sociais você aprende e você aprende a entender os perigos que há nisso então você aprende a encontrar esse caminho de entender esse relacionamento com seus amigos então eu tento tomar uma abordagem positiva sobre as redes sociais sem fechar os meus olhos sobre aquilo que não é tão bom mas tecnologia em si é algo neutro você pode usar para o bem ou para o mal então mesmo que há muitas coisas ruins nas redes sociais não seria um esforço extra que nós devemos tomar para estar lá e compartilhar mensagem do evangelho e usar todos os meios diferentes de comunicação e estou feliz de escutar que você disse que dois anos atrás você percebeu que precisava estar em uma nova forma de comunicação de meio de comunicação olha nós vamos conversar muito aqui eu quero aproveitar e trazer aqui um presente do artesanato Costa para o padre Michel sim que ele vai levar consigo agora que é uma imagem do Beato Carlo Acutz para que o senhor possa levar de presente obrigado muito obrigado o filho desse muito bonito parabéns o artesanato Costa como você já sabe é uma empresa que tem feito as imagens com muito carinho com muito zelo essa que você vê aqui do Beato Carlo Acutz eu vou até deixar ele aqui através do nosso cenário a imagem o senhor realmente vai levar não é fake news ok that's good news se você deseja ter uma imagem como essa fique à vontade você pode usar o cupom GUT10 você tem 10% de desconto nas imagens que você compra lá no artesanato Costa outra coisa que eu queria falar para você é do aplicativo Hello gente eu estava olhando hoje 249 milhões de pessoas já baixaram o aplicativo Hello o aplicativo católico número um no mundo e você vai ter a oportunidade de clicar no link na descrição desse vídeo e ter para você um companheiro para sua rotina de oração tem o evangelho do dia tem a bíblia você vai ter a oportunidade de realmente ter alguém que vai algo que vai te ajudar a ser um melhor católico um melhor cristão também eu quero aproveitar aqui e falar para você das camisetas Sabatini olha aí na tela você vai ter aí uma crisma primeira eucaristia um acampamento um aprofundamento para jovens fique à vontade e você precisa fazer camiseta procura as camisetas Sabatini são especialistas em personalização de camisetas e aí você vai não vai se preocupar em ficar falando como fazer eles já são expertos no que fazem e um outro ponto é também falar para você da RDP Viagens RDP Viagens você tem a oportunidade de escolher um pacote eu estarei agora indo para em maio passar Pentecostes em Assis nós vamos gravar uma temporada Assis no sul da França em outubro vamos para Fátima vamos visitar também outros lugares vamos para o congresso internacional Mariano que vai acontecer em Fátima em novembro também tem uma viagem surpresa que eu falo para você depois você pode escolher a sua peregrinação entrando em contato com a RDP Viagens fique aí à vontade eu tenho certeza que vai valer muito a pena daqui a pouco eu falo um outro recado para você quando se fala de The Quest seria uma uma organização de pessoas que ajudam trabalhando para que tudo isso aconteça traduzindo produzindo conteúdo fazendo contato expansão do trabalho divulgação seria uma organização de pessoas que alguns trabalham outros trabalham como voluntários seria basicamente isso seria uma comunidade que ele é o fundador não, brincadeira explica para ele eu não usaria essas palavras mas é interessante que é possível que nós encontramos construir uma comunidade só online mas é interessante que nós descobrimos uma forma de construir uma comunidade online ano passado durante o World Youth Day no ano passado nós reunimos pela primeira vez a nossa equipe que veio de países diferentes do mundo todo em Lisboa e percebemos que foi a primeira vez mesmo que reunimos nossa equipe e alguns voluntários e nós percebemos então que somos verdadeiramente uma família uma comunidade sem nenhuma pretensão de ser fundadores de uma comunidade uma ordem mas de uma forma de que como dissemos antes que comunicação online pode reunir pessoas hoje bem nós não começamos como Deo Quest começamos com o intuito de falar sobre a fé então o que faremos a seguir então hoje nós temos a nossa equipe voluntários seguidores então como podemos reunir essas pessoas foi aí que surgiu o nome Deo Quest se você deseja ser um membro das comunidades não brincadeira brincadeira não é isso mas pode ser um voluntário é um voluntário sim se alguém deseja ser voluntário do Deo Quest é possível sim 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 olha só posso te mostrar mais tarde você pode preencher o formulário e ser um voluntário também ah muito bom muito bom eu estou maravilhado com tudo isso o estar diante do jovem para ouvir os seus questionamentos é um ato de profunda coragem eu penso até mais corajoso do que trabalhar na força nacional de trabalhar eu acho que é mais corajoso do que trabalhar no exército ou na força nacional de qualquer país e diante desses atos de coragem que o senhor acaba se colocando à disposição em algum momento o senhor foi surpreendido por uma pergunta que nossa agora como que vai ser ou a reação do jovem foi contrária oh padre o senhor falou bonito mas não quero nada disso em algum momento algo parecido aconteceu certamente porque quando começamos especialmente eu tive que dizer eu não sei mas deixe-me olhar porque especialmente quando começamos algumas vezes eu tinha que dizer eu não sei e aí damos um passo atrás algumas perguntas nem tem resposta nós podemos falar sobre um longo tempo sobre a origem do mal por exemplo e as experiências ruins que temos na vida e a resposta de muitas perguntas se assim eu posso dizer retomam ao grande amor de Deus mas em último caso é um mistério então há perguntas com que eu não tenho resposta e perguntas que eu mesmo não posso responder então quer dizer que agora que você vai se registrar como voluntário a próxima pergunta difícil eu mando para você nós temos que usar a qualidade das pessoas que estão conosco é verdade que você mencionou aí a dificuldade sobre militares por exemplo depois do aplicativo tweetando com Deus também criamos uma versão militar desse aplicativo então nós ajudamos militares especificamente com perguntas sobre esse universo militar então perguntas sobre esse o compromisso cristão então como conciliar o que aprendemos com a Bíblia e as forças armadas então quando buscando respostas sobre isso também às vezes queremos ir mais profundo ou perguntar onde está Deus então nós vemos que este grupo eles enfrentam muito mais dificuldades na vida que outros seres humanos então como sociedade a gente tenta colocar esse tema sobre o fim da vida muito longe mas como militares eles estão próximo deles então tive muitas conversas bonitas e profundas com os militares eu me lembro que uma vez na peregrinação mundial dos militares em Lourdes choveu a noite toda e o dia todo e eu fui convidado no meio dos jovens soldados onde tudo estava um lama-sal então nós nos estendemos com lama até o joelho e grandes canecos de chope porque estamos falando de militares e fazemos piadas juntos mas também falamos sobre assuntos muito sérios e profundos logo após esse momento isso realmente quer tweetar com Deus não é? você está com os pés às vezes na lama mas com a sua mente o coração no céu e alguns com esse com caneco de chope olha só que maravilha olha ele está trabalhando bem aqui olha não garanta essa voz misteriosa está mais ou menos o senhor falou caneco de chope ele começou a suar ficou suado que maravilha hoje considerando que o senhor deve estar aos 35 anos claro o que que daqui a pouco eu vou passear sobre os três livros aqui vou mostrar para vocês a capa e um pouco sobre cada um mas diante de tanto trabalho que já foi feito pelo senhor e está sendo feito e sempre cresce mais e mais e mais o que ainda está guardado no coração do padre Michel diante de uma perspectiva de futuro e de trabalho então o grande desejo que nós compartilhamos no time é de ajudar as pessoas a ver a beleza da fé então o grande desejo que nós temos como equipe é ajudar as pessoas a ver a beleza da fé então se eu posso compartilhar o meu desejo pessoal é certamente ajudar as pessoas a ver a beleza a beleza na fé e viver e viver isso verdadeiramente começando pela nossa equipe algumas vezes é complexo porque estamos em países diferentes do mundo nós nos reunimos em tempos diferentes em fuso horários diferentes por exemplo hoje tivemos reunião oito da manhã mas esse é o horário aqui do Brasil no fuso horário de São Paulo mas tinha um membro da equipe de Singapura que era tarde da noite e mais tarde ainda com nossos membros da equipe na Austrália então todos nós nos reunimos no mesmo momento mas não estamos juntos no mesmo lugar tivemos reunidos numa vez no ano passado na JMJ Lisboa então o nosso sonho é reunir mais uma vez a nossa equipe e os voluntários para celebrar a nossa fé juntos e até encontrarmos então realizar esse momento nós continuamos a compartilhar a beleza da fé com os meios que podemos estamos disponíveis então por exemplo eu estou investigando a inteligência artificial e como podemos usá-la falamos muito sobre o assunto hoje muitos medos e possivelmente há realmente medos reais sobre isso mas ao mesmo tempo eu acho que esses meios não vão se acabar mas ao mesmo tempo esses meios não vão se acabar agora então por que não pensar como usá-lo da melhor maneira para anunciar o Evangelho eu acho que essa é a nossa vocação e eu acho que essa é a nossa vocação que é a nossa vocação com certeza sempre está lá e nós teremos pela primeira vez a TecnoChurch a primeira feira de tecnologia católica ou melhor a primeira feira católica sobre tecnologia no Brasil então lá nós vamos abordar inteligência artificial programas, softwares para ajudar a igreja ajudar a evangelização e tudo inclusive será lançado uma inteligência artificial como o ChatGPT preparado para questões de igreja para questões católicas e você está convidado inclusive 4 a 7 de julho agora e o Santo Flow estará com o estúdio lá na Expo Católica e na TecnoChurch acompanhando tudo fazendo gravações vai ser uma maravilha a gente se encontrar por lá aqui no Brasil se fala de um sentimento de que na Europa existe um sofrimento em relação à igreja e aos jovens na igreja e tudo eu já fui algumas vezes na Europa não com tanta com tanto fervor como o Brasil mas ainda consegui ver movimentos encontros com jovens não é mas aquilo que nós brasileiros pensamos da igreja na Europa em que existe uma preocupação em relação a um crescimento ou jovens que não procuram mais a igreja para quem está por lá é uma realidade também esse sentimento ou a verdade é um pouco diferente eu acho que se você olhar para a Europa a Europa em particular mas os países ocidentais você verá que as pessoas têm uma dificuldade maior de reconhecer a presença de Deus e você precisa pensar por que isso talvez porque nós temos tanto talvez porque tecnologia pode fazer tanto também se você tem tudo e se você pode fazer tudo você pensa realmente eu preciso de Deus tem também um desenvolvimento histórico nos últimos 50 70 anos que é um balanço naquilo que é a voz da igreja e aquilo que é a sociedade trazer isso junto mas não é tão fácil é muito fácil esquecer a essência da nossa fé e também eu penso que o que nós dizemos sobre Deus como católicos também aquilo que nós dissemos sobre Deus como católicos pode parecer muito longe da realidade do dia a dia a vida cotidiana em sociedade e eu penso e eu penso também que as pessoas estão muito ocupadas não somente com trabalho porque especialmente na Europa temos tempo livre e se você for para o norte da Europa o nosso calendário realmente é bem ocupado especialmente no fim de semana visitar a família talvez essas são algumas razões porque a fé e a vida na sociedade parecem distantes uma da outra e a verdade se comparar a 70 anos atrás quando a igreja estava cheia hoje é fácil encontrar pessoas mais velhas na igreja essa é uma imagem grande que você pode ver nos Países Baixos na Holanda a igreja é forçada a fechar muitos templos porque as pequenas comunidades especialmente que ficaram mais idosas não conseguem manter o templo então essa é a realidade que você vê quando você olha para o universo da igreja então paramos e olhamos mais atentamente é verdade que houve uma diminuição no número de fiéis que vão na igreja no domingo é verdade que o número geral que você vê participando numa paróquia são mais velhos mas no meio disso você pode ver sinais de um novo recomeço eu conheço jovens e famílias que estão muito sério a fé e eles alcançam um ao outro se apoiam e eles mostram que a fé morta na Europa mas uma grande mudança aconteceu de uma igreja muito bem estabelecida e organizada nós agora estamos indo para um tipo diferente de igreja que é muito mais baseada nas pessoas do que na instituição então em vez de chorar por aquilo que nós perdemos eu quero ver aquilo que tem crescido então pessoas que estão convictas pela fé se ajudam uma outra e procuram a igreja em vez de apenas receber da igreja aquela convicção da fé claramente então eu acredito que há um futuro da fé na Europa então nós encontramos projetos diferentes que são feitos para a evangelização que mostram que realmente eles podem se fortalecer na fé e algo também que nos fortalece na fé são experiências como essa que eu encontrei nesses dias e eu visitei vários lugares e eu encontrei muito entusiasmo especialmente dos jovens que realmente querem viver a fé não somente porque eles foram puxados obrigados a ir na igreja pelos pais mas que eles reconheceram que é algo que eles realmente querem que eles são e em uma escala muito menor eu vejo isso acontecer também na Europa e isso me dá esperança que um dia veremos novamente um número grande de católicos na Europa de qualquer forma Jesus não conta números ele vê cada indivíduo ele vê o coração e o desejo de estar com ele sim vamos começar por aqui nossa mas como que é pesado isso aqui hein tweetando com Deus pessoal esse livro aqui é sensacional eu repito você precisa ter um deixe aí para mandar para os jovens da sua família tá por exemplo aqui você tem uma pergunta vamos lá nossa caiu logo essa daqui quais as origens do islã logo hoje Jesus logo nesses tempos hein que coisa mas vamos lá como que a igreja primitiva estava organizada são perguntas assim muito quais são as origens da igreja o Vaticano é um estado verdadeiro então em duas páginas se responde uma pergunta não é anticristão a igreja ser tão rica são perguntas sensacionais como o padre Michel já explicou que daí do próprio jovem que brota que nasce essas perguntas e em duas páginas de forma muito rápida porém muito profunda e completa se responde aí essas perguntas eu estou apaixonado por esse livro aqui hein maravilhoso está aqui a capa tweetando com Deus eu vou mostrar aqui que fica mais fácil tá bom Cadu pode ser eu nem fiz as minhas para aparecer esse aqui editora Paulos pode ir lá para você ter a oportunidade também quero trazer esse daqui é maravilhoso inclusive esses livros aqui tem sempre interação com o aplicativo tem interação com material complementar através das redes sociais youtube twitter e tantas outras coisas tem uma esse dos santos aqui tem a rede social dois santos né o facebook do carlo acut de santa giana e ali a pessoa escaneia aqui ela começa a falar eu sou santa giana eu sou beato carlo acut sou são jorge e é sensacional eu estou impressionado com isso daqui mas isso dá muito trabalho para fazer e os trabalham muito eles trabalham ele é tradicional ele trabalha dá muito trabalho para fazer e algo sensacional esse aqui online com os santos tá bom esse daqui também você vai ter a oportunidade e esse aqui Deus é o teu próximo aqui ele vai trazer uma uma abordagem de uma responsabilidade social por exemplo como posso servir a Deus no meu trabalho amar os inimigos quais são os direitos humanos fundamentais eu estou impressionado diante de um material tão completo ainda existe expectativa de próximos livros? sempre tem esperança de crescer de ter mais perguntas mas já estamos realizando algo é verdade ele está escrevendo mas ainda é segredo é segredo? segredo não pode dar spoiler? é verdade que nós temos encontrar maneiras de explorar mais esses recursos porque também nós temos perguntas como usar isso num grupo por exemplo e eu espero que em breve com a Paulus nós vamos publicar o manual que nós criamos e mais para frente sem nenhum prazo definido ainda esperamos de um livro sobre a Bíblia bem, porque há muita sabedoria na Bíblia mas pode ser difícil às vezes pegar e ler a Bíblia tantas páginas você estava reclamando sobre tantas páginas desse livro a Bíblia tem muito mais muito mais muitas palavras complexas mas vamos ver o que podemos fazer muitas palavras complexas mas vamos ver como vamos apresentar isso leva um pouco de tempo para desenvolver isso bastante muito bom sobre a inteligência artificial eu tenho uma grande preocupação que seria a possibilidade de uma de um retardo ou uma diminuição na inteligência humana hoje existe já uma grande porcentagem de jovens que utiliza o chat e o GPT para fazer um trabalho de faculdade e recebem o seu diploma sem ter feito um trabalho sequer e isso já está chegando também nas escolas e os jovens que já não tem muito desejo de estudar agora tem um robô uma inteligência que entrega tudo pronto na opinião do senhor quais seriam os maiores perigos com a chegada da inteligência artificial do ponto de vista geral da humanidade e do ponto de vista da fé da igreja bem você realmente sabe como escolher suas perguntas podemos falar sobre realmente coisas importantes e você realmente pede uma resposta como essa nesse sentido o seu trabalho é mais fácil do que o meu enquanto o senhor responde eu como isso me dá tempo para explorar muito bom eu compartilho da mesma preocupação quando falamos do perigo da inteligência artificial pessoas comparam com ficção científica e robôs tomando conta do mundo é possível que a inteligência que criamos pode fazer cada vez mais e mais mas também vemos que a nossa presença é essencial para mudar aquilo que criamos eu não vejo que o perigo é realmente nesse sentido é muito mais no sentido no que você disse mesmo porque se você usa a inteligência artificial para aquilo que você imagina quando você pensa por si mesmo mas eu não estou com medo daquilo que pode ser enviado pode ser feito quando usamos o chat GPT pelo menos a pessoa tem que escrever um bom prompt e também sabemos que hoje os professores usam um aplicativo que reconhece texto que foi feito ou não pela inteligência artificial e o perigo é que temos disponível todas as ferramentas e esquecer como realmente podemos saber pensar refletir porque pensamento e conhecimento não é o mesmo que ter muito na sua memória na sua mente temos muitos fatos logo aqui no meu telefone muito fácil de pesquisar é muito útil é útil para me ajudar a pensar mas se a máquina toma para si o pensamento todo o pensamento humano será igual ou similar porque é o mesmo que uma máquina pensa que não é uma coisa real que é uma grande diferença entre a maior forma de AI e o humano que é uma grande diferença do mais elevado nível de inteligência artificial e um pensamento humano porque eu creio que a maior diferença é que nós temos conhecimento e não só inteligência no sentido de com uma compreensão profunda porque eu se eu compreendo uma verdade profunda sobre a fé e a vida não é só sobre minha inteligência mas o meu ser por completo que precisa compreender inteligência artificial realmente não compreende inteligência artificial é muito esperta em combinar fatos em calcular e utilizar todos os tipos de algoritmos mas isso realmente é compreender se movemos isso para a fé seria possível batizar um robô pessoas me perguntam você diz não eu também digo não porque há uma grande diferença entre um ser humano e a mais sofisticada inteligência artificial não no nível do intelecto mas no nível da compreensão especialmente no nível do ser se você olhar todos os seres humanos todos são únicos se começa a se criar robôs algo repetitivo neles já fizeram alguns experimentos com inteligência artificial e robôs e eles começam a agir diferentes automaticamente mas a maneira com que foram criados é a mesma não é o mesmo para nós nós temos a mesma origem mas cada um de nós é único por isso que é importante olhar para os santos Carlo Acutis é o nosso beato porque ele é único algumas pessoas tentam fazer o que ele fez e se inspiram isso é ótimo mas não haverá um segundo Carlo Acutis você pode clonar computadores você pode clonar computadores e inteligência artificial mas você não pode clonar um ser humano será sempre cada indivíduo ser humano se esquecemos disso talvez porque nós vemos que é fácil clonar inteligência artificial então esquecemos quem nós somos como seres humanos e como eu disse também nos ajuda a compreender os perigos para a nossa fé porque nós cremos que Deus nos criou com muita atenção porque ele nos deu a capacidade da compreensão de sabedoria olhe para Solomão que é glorificado na Bíblia por toda a sua sabedoria que ele recebeu de Deus e se as pessoas não estão mais não podem mais pensar refletir então nós temos que ajudá-las a aprender a pensar porque uma coisa é sentir no seu coração que você não está sozinho que Deus está conosco e outra coisa é acreditar no seu ser pelo seu ser através do seu intelecto e você pode aplicar a sua fé colocar em prática com as suas mãos nós temos que falar sobre o ser humano por completo e uma das nossas funções essenciais não é mais ativa o pensar e uma das nossas funções essenciais como o ser que é pensar que seria difícil chegar até o crer frequentemente o crer começa no nosso coração através do desejo por Deus mas desenvolver isso e reconhecer que isso é ter fé com todas as minhas capacidades quando eu estava na paróquia falando sobre os jovens sobre as perguntas deles e eu dizia que eles precisavam aprender a pensar porque se nós aprendemos a pensar a encontrar razões naquilo que é verdade podemos ver a revelação de Deus na natureza podemos ver a revelação de Deus na Bíblia podemos ver Deus se revelar através do ensinamento da igreja e reconhecer com as nossas mentes e nosso coração a presença de Deus então se nós paramos de pensar paramos de ser humanos se eu posso dizer eu não acho que vamos parar de pensar então nós temos que parar e ter essa atenção de ensinar os jovens a pensar que não é somente usar o chat GPT sim, é perigoso ao mesmo tempo nós podemos usar inteligência artificial assim como você vai falar em julho para alcançar as pessoas de hoje sim e talvez eu possa colocar uma outra resposta para a pergunta simplesmente porque posso usar inteligência artificial eu vou fazer aqui uma brincadeira é só uma brincadeira as pessoas não vão me condenar por causa disso traduz aqui para o padre para ele entender bem direitinho porque depois se não o pessoal é brincadeira um bispo amigo o senhor foi secretário por um tempo membro de uma comissão de aconselhamento para novas mídias de juventude na Secretaria de Comunicação do Vaticano o senhor trabalhou um tempo lá gente é só uma brincadeira tá um bispo amigo em visita a de Límina em Roma voltou muito decepcionado quando visitou o de Castério para a Comunicação porque justamente naquele dia na hora que foram fazer uma exposição para os bispos o projetor de data show para se ouvir o áudio se colocou um microfone o microfone na caixa na caixinha de som do projetor de data show e não se tinha um cabo para ligar e tudo e nos outros de Castério tinha uma boa estrutura e tudo muito bonito e justamente o da comunicação um microfone para se escutar que sai do data show e ele voltou com um sentimento de decepção porque ele investe muito na diocese dele de comunicação e tal claro isso não tem não expressa o olhar da igreja sobre comunicação não é isso é só uma brincadeira mas agora falando de uma forma mais séria o senhor que foi membro dessa comunicação dessa comissão ligada à Secretaria de Comunicação do Vaticano como o senhor analisa a força ou o olhar da igreja em relação à comunicação analisa que estamos num bom caminho precisamos um pouco mais e qual caminho na sua opinião seria o ideal para a realidade de hoje muito bom trocar o microfone pelo cabinho pelo cabo se essa é a única coisa que você tem quando eu estive na África tinha um missionário antigo que toda sexta na praça na parede da igreja passava um filme com aqueles rolos de filmes antigos material antigo mas as crianças adoravam eles amaram tanto que eles iam para a igreja no domingo porque eles poderiam ver de novo aquele padre carinhoso colocando aquilo de novo ele usou a tecnologia que ele tinha naquele tempo eu acho que é isso que precisamos fazer se você consegue colocar um cabo no laptop você pode usar isso eu espero que esse bispo tenha deixado uma doação para que eles possam comprar o material porque tudo aquilo que fazemos precisa ser construído mas é verdade o que você disse precisamos usar os meios de comunicação de hoje é claro que nem todo mundo vê da mesma maneira se você não entende os meios de comunicação que a gente tem é possível que você só veja a dificuldade e os perigos tem perigos reais é muito difícil de viver e é perigoso mas é possível viver nesse mundo com todos esses perigos mas a única maneira de viver é abrir a porta da sua casa e viver pelo mundo se muito do mundo de hoje é no meio de comunicação nós devemos ser os pioneiros para usar esses meios de comunicação no dia de hoje e a gente vem fazendo isso por eras os faraós os faraós no Egito eles foram os primeiros a usar algo similar eles usavam pedras mas eles estavam se comunicando São Paulo escrevia cartas eles eram copiados eles eram copiados e compartilhados quando a impressora foi inventada a Bíblia foi inventada o primeiro livro que foi inventado em um número de cópias quando a impressora foi inventada a Bíblia foi a primeira a ter várias cópias e tinham pessoas que ficaram de pé como o bispo de Genebra para defender a fé no meio de tantos outros pensadores e ele fez isso imprimindo panfletos e depois foi usado rádio pelo Papa Pius XII Pius XIII porque o Papa Pius XII foi o primeiro a usar televisão e o Papa João Paulo II teve sites ao seu dispor e o Papa Bento começou com o Twitter e o Papa Francisco veio com o Instagram e talvez ele tenha sucesso em usar o TikTok se o TikTok estiver disponível nós temos que usar os meios de hoje e como eu disse no começo acho que não devemos usar muito disso mesmo usando isso não como diversão mas como meios de propagar o Evangelho também usando esses meios possivelmente com financiamento estou admirando o rádio moderno que você tem atrás de você eu ainda estou preso ao passado muito bom só dar dois recados para você bem rápidos que eu tenho aqui as perguntas para a gente ir se encaminhando com o Padre Michel mas a primeira dica é você clicar no link que está aqui na descrição e assinar o Bíblia Play com 30% de desconto 700 aulas sobre Bíblia professor doutor João Cláudio Rufino olha imagina você ir numa plataforma que tem 700 aulas sobre Bíblia é uma riqueza e com uma abordagem muito boa de se entender as coisas então seja hoje um assinante do Bíblia Play e você vai ter a oportunidade de aprender com o professor João Cláudio Rufino e tem aí 30% de desconto tá outra coisa é se você tem criança em casa você precisa conhecer o Arte Piedosa nossa quem sabe um dia a gente colocar o Arte Piedosa em outros idiomas imagina só olha o pessoal do Arte Piedosa eles trabalharam para a Disney Asterix e Obelix eles participaram participaram também daquele outro que é meu Deus do céu eu esqueci aqui agora eles são realmente olha gente você imagina num filme do Walt Disney será que a gente vai conseguir entender responder um animador quanto que ele fica responsável por fazer uma animação em um filme de duas horas o senhor quanto tempo que o senhor acha que seria será longo quanto mais ou menos eu acho que vai ser muito tempo um animador num filme de duas horas ele é contratado para animar dois minutos um não é dois minutos sim dois minutos imagina quanto que dá trabalho fazer uma animação de meia hora de uma hora e esses jovens eles deixaram o Walt Disney deixaram o Universal Filmes e fazem agora animações sensacionais saiu agora o filme do Padre Pio o Pequeno Francisco e tantos outros como personagens católicos conhecidos como Dom Henrique Soares que é o Dom Henriquinho o Padre Leozinho o Padre Paulinho Ricardo o Padre Marlon Múcio o Madre Kelly Patrícia o Frei Gilcinho e tantos outros então se você tem criança e você destina um horário para ela ficar na tela ou na TV ou no celular que seja aprendendo algo que seja de Deus arte piedosa tem 10% de desconto nesse link aí que está na descrição fique à vontade e assine para que o seu filho não fique assistindo aquilo que não vai acrescentar na infância dele tá bom? no Brasil e eu penso que na igreja inteira talvez tem uma brincadeira interna que quem fala vários idiomas pisou e estudou na gregoriana está com o pé na cova como chama o pé na cova? para ser um bispo e eu acredito que nós temos um grande problema na minha frente e que eu devo aproveitar bem essa entrevista aqui porque talvez num próximo encontro o senhor já terá uma mitra que pesará na cabeça ainda bem que a igreja também tem muita sabedoria as chances disso acontecer não são muito boas mas voltar será certamente um prazer tem uma uma outra brincadeira que nenhum padre quer ser bispo nenhum padre mas se houver uma chuva de mitras do céu na terra nenhuma vai cair no chão verdade ou mentira? não sei o meio o meu vai cair brincadeira só brincadeira mas eu falo isso porque penso que seria um grande presente para a igreja um padre como o padre Michel claro isso a gente não deseja para ninguém mas eu não sei porque eu estou falando isso mas falei quero repetir aqui você vai sair dessa conversa hoje e vai diretamente para o site da Paulos para adquirir Deus é o teu próximo está aqui online com os santos esse aqui é sensacional muito legal pode escanear os santos olha só Santo Afonso Maria de Ligório e muito São Chaves do McClough olha só eu sou apaixonado pela vida dos santos você encontra santos que você não conhece por exemplo São Francisco que você conhece porque o nosso objetivo é mostrar que os santos podem ser seus amigos agora outras coisas que acontecem na nossa vida é que fazemos novos amigos e apresentamos para você diferentes tipos de santos religiosos religiosos irmãs padres pessoas leigas e você pode pegar o seu aplicativo e você encontrará uma timeline dos santos como no facebook porque eles estão próximos de nós eles querem fazer parte da nossa vida e quando o Papa Francisco viu o projeto que nós fizemos ele escreveu ele escreveu uma dedicatória na primeira página e que ele disse você pode ler em português os santos nossos irmãos e irmãs amaram muito Jesus e a vida torne-se amigo deles e eles serão seus companheiros de viagem olha essa é a ideia que o Papa Francisco falou que eles são seus amigos e estão com você lindo gente sensacional viu um livro com a dedicatória de uma pessoa um pouquinho importante né o Papa que maravilha e o outro perguntas e respostas essenciais e assim coisas que você nem imagina tem aqui pessoal é alguma coisa de errado em um exame pré-natal qual o motivo da oposição da igreja ao casamento de pessoas do mesmo sexo como alguém se torna isso é maravilhoso eu estou impressionado viu eu confesso que eu pensei em encontrar coisa boa hoje aqui mas me surpreendeu o material a qualidade e a coragem que lindo lindo mesmo eu quero muito louvar a Deus pela presença do Padre Michel aqui no nosso Santo Flow obrigado ao Gustavo a Cleane e ao ao Fábio ao Cadu também que esteve conosco e ao Padre Michel eu agradeço muito desculpe as brincadeiras também desculpe as brincadeiras faz parte o que seria disso sem piadas muito agradecido pela generosidade se assim acontecer uma próxima vez eu me comprometo em conversar em inglês quem sabe o dia de hoje me fez pesar a consciência eu preciso passar a estudar e passar um tempinho quem sabe uma experiência uma imersão ajudaria muito mas muito agradecido Padre eu sou um apaixonado pela comunicação a minha juventude a minha primeira empresa de marketing comunicação católica foi aos 14 anos e ver um Padre fazendo o que o Senhor está fazendo enche o meu coração de profunda alegria e tenho certeza que o céu está muito feliz apesar de entender que quanto mais pessoas veem o que o Senhor faz mais dificuldades e cruzes também aparecem nós sabemos que fazer isso daqui não é só sorriso nem alegria nem todo mundo compreende e nem todo mundo apoia e agradeço pela pela generosidade pela perseverança e conte com o nosso com o nosso humilde santo flow para o que precisar e muito agradecido mesmo pela pela presença aqui muito obrigado foi uma grande alegria falar com você e também escutar um pouco da sua história especialmente através das suas perguntas o que fazemos começa com as perguntas que vêm das pessoas então isso faz com que você seja parte do que fazemos e toda vez que eu falo com pessoas jovens e não tão jovens sobre o que fazemos eu convido eu convido a elas a sempre fazerem perguntas como o seu ministério é sobre fazer perguntas eu também encorajo você a continuar fazendo o mesmo olha muito obrigado a vocês que estiveram aqui a você que acompanhou pegou pela metade volta aqui no youtube já está disponível a partir de amanhã esta conversa você está no spotify diz apple music google podcast todas as plataformas de stream digital e também você pode ver os cortes no tiktok hawaii instagram facebook em todos os lugares você encontra um pouco da nossa conversa aqui com o nosso santo flow muito agradecido podemos finalizar com uma benção com um grande prazer olha com um grande prazer fique à vontade querido Deus agradecemos por essa linda conversa queremos pedir a sua benção para todos que trabalham aqui no santo flow especialmente para aqueles que estão escutando e vendo o que está acontecendo rezamos para cada um deles sabemos que você ama cada um deles que você está junto com eles sabendo ou não que o único desejo de Deus é a sua felicidade pedimos a graça que eles vejam e se tornem a melhor versão de si mesmos e também por isso pedimos a sua benção amém muito obrigado a você que esteve conosco em mais um episódio do santo flow e até a próxima se Deus quiser tchau tchau